Elas vieram, estão na nossa rotina. O Paganella relatou há pouco no centro que quase todas as pessoas circulando na área central de Porto Alegre, a maioria absoluta, usa a máscara. A máscara que veio para ficar não sei até quando. Na Ásia é um costume já de longa data, usam na rotina. Aqui para a gente é uma novidade. E um experimento muito interessante foi feito em Minas Gerais para mostrar a eficácia da máscara, como ela nos protege numa hora como esta da pandemia de coronavírus. Professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Viviane Alves, bem-vinda. Boa tarde, professora. Boa tarde. Conta para a gente, primeiro, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, a população está usando muito a máscara também? Sim, todo mundo tem que usar, né? O uso é obrigatório para todas as pessoas. Algumas pessoas ainda usando da forma errada, né? O que não resolve. Então tem que usar corretamente e a gente espera que todo mundo se conscientize da importância da máscara nesse momento. Por que, professora, para o ouvinte compreender e entender a necessidade do uso da máscara? Como é que a máscara protege a gente? Ela protege muito? Ela protege pouco? Por que a gente tem que insistir muito nessa ideia do uso da máscara? Olha, a máscara é um agente minimizador do risco de infecção. A gente não pode esquecer das outras medidas preventivas. Mas a máscara nos protege das gotículas de saliva, da fala, do espirro, da tosse. Tanto quem está com sintomas e também a pessoa que não tem sintomas. A nossa saliva é veículo de muitos micro-organismos. Eles moram conosco, né? Temos vários no corpo. A grande maioria deles não causa doenças. Mas vários são transmitidos assim, pela saliva, apenas conversando. Então, essas gotículas que a gente não enxerga ou às vezes enxerga durante o espirro, carregam muitos micro-organismos. E, inclusive, o coronavírus. Então, a máscara minimiza esse risco, né? Ela impede que essas gotículas entrem em contato com as vias aéreas, com o nariz, a boca. E, dessa forma, a gente tem uma redução do risco de infecção. Ela não vai ser 100% eficaz se você também não utilizar a lavagem das mãos, higienização dos objetos em paralelo. E ela deve sempre proteger nariz e boca, né? Então, essa saliva, quando a gente conversa, são micro-gotículas que a gente chama de aerossol e a gente não vê. Tem milhões de micro-organismos. Mais ou menos, em média, 100 palavras, a gente libera 36 micro-organismos. E, entre eles, pode estar o coronavírus. Descreva, por favor, professora, para os nossos ouvintes, como foi o experimento que vocês realizaram com voluntários, também com manequins, simulando situações do nosso cotidiano, né? Do dia a dia, uma conversa entre duas pessoas. E com a imagem da câmera lenta, é impressionante visualizar as gotículas no ar até atingir a pessoa ou o manequim à frente. Há pouco, acho que em uma das conversas, assim, menos de um metro. Exatamente. O que a gente fez foi simular algumas situações do cotidiano realmente, da vida real, né? Como eu sempre digo. Então, a gente escolheu alguns voluntários para conversar com o manequim, para não ter risco para a gente, nem para outra pessoa, não poderia ter sido feito entre duas pessoas conversando. Então, o manequim simula a outra pessoa da conversa, né? E a gente fez duas situações a 50 centímetros de distância, que é uma distância média em que as pessoas conversam entre si ou estão no transporte público, próximas uma da outra, e a dois metros de distância, que é a distância recomendada para a gente se proteger da infecção do coronavírus, né? A distância ideal para a gente estar junto com outras pessoas. E o que a gente fez foi primeiro colocar, então, o voluntário, junto com o manequim, a 50 centímetros de distância, e ele conversou sem máscara, o manequim sem máscara, conversou com esse manequim. E nós coletamos o material da face do manequim e colocamos num meio de cultura, é um meio, parece uma gelatina, que a gente usa para crescer bactérias. A gente não poderia fazer isso com vírus, né? Porque o vírus precisa de um nível de segurança muito alto. Então, a gente pode demonstrar isso com bactérias que estão na nossa saliva. E o comportamento dessas bactérias é o mesmo do comportamento do vírus na nossa saliva. Então, quando a gente coletou o material depois da conversa em 50 centímetros de distância, a gente viu na placa crescendo várias colônias de bactéria. As bactérias são micro-organismos, a gente não vê a olho nu, mas quando a gente coloca para crescer, elas se alimentam daquela gelatina, se multiplicam e ficam visíveis ao olho nu. E aí a gente consegue ver essas bactérias crescendo, mostrando então que a saliva de quem conversava chegou no rosto do manequim. A gente fez isso também com o manequim, agora com uma máscara, e coletou o material por baixo da máscara, e não cresce nenhuma bactéria. Fizemos a mesma coisa a dois metros de distância, e a dois metros de distância a gente vê que não cresce nenhuma bactéria naquela plaquinha que a gente utiliza. E a mesma coisa com o espirro, a pessoa espirrando muito próximo, nas imagens é até impressionante, o número de gotículas vão cansar a outra pessoa. E isso acontece na realidade, então quando alguém espirra perto de você, é isso que acontece. E nessas gotículas, cada gotícula, tem vários micro-organismos em cada gotícula. Saiu um trabalho recente estimando que um minuto de conversa vigorosa, falando mais alto com alguém, pode liberar até 100 mil vírus do coronavírus. 100 mil? É por isso, 100 mil, é por isso então que a máscara nos protege, essa máscara então vai impedir que essas gotículas nos alcancem. Só que não adianta usar máscara e ficar perto, muito perto um do outro. Quando a gente tem essa distância de dois metros, essas gotículas não nos alcançam, a gravidade vai jogá-las no chão e a gente fica mais protegido. Então mesmo de máscara, se alguém espirra próximo de você, ainda você pode se infectar pelos olhos. E nem todo mundo vai estar com os olhos protegidos. Os profissionais de saúde, obrigatoriamente, têm que proteger os olhos. Então qualquer exposição a essas gotículas é um risco de infecção. Então o certo é usar máscara, mas usar máscara distante das outras pessoas. Não adianta ir para o supermercado de máscara e se aglomerar com as outras pessoas. Então a eficácia depende também do distanciamento. A máscara sozinha não resolve o problema. Ela dá uma sensação de segurança para a gente, mas ela não é a solução de todos os problemas. Ela precisa estar associada ao nosso bom senso, de manter distância de pessoas, a dois metros de distância, e lembrar sempre que a gente não pode tocar na máscara, porque as mãos podem estar contaminadas. Então se você pegou dinheiro em algum lugar, esse dinheiro, como a mãe da gente sempre diz, dinheiro é sujo, e ele realmente contém milhões de micro-organismos, incluindo o coronavírus. Então você põe a mão na máscara, contamina a máscara e se contamina junto. E dá para a senhora repetir, por gentileza, essa comparação do distanciamento, disso que a senhora falou, quando está distante, quando está próximo, a chance é maior ainda mesmo de máscara. Exatamente. Eu estava conversando com o nosso querido colega, o compadre do Stout, Josimar Farina, eu fui alguns dias na farmácia, precisava comprar um medicamento com receita controlada, então precisei ir. E o pessoal não entendeu que tem que ficar distante. E aí você está na fila e alguém vem chegando, sabe aquele carro Stout que encosta? E começou a me dar um ciricutico nervoso, eu digo, meu Deus do céu, a pessoa está dormindo atrás de mim, e agora o que eu faço? Tem aquele pessoal que já disse para soltar uma coisa que não vou dizer aqui, a flatulência, não vou usar os termos corretos, para quem sabe afastar, mas eu me achei um pouco deselegante de minha parte, mas aí alguém me disse, no supermercado pode fazer e botar o carrinho atrás, que daí tu obriga, mas na farmácia não tinha o carrinho. Exatamente. E eu deixei a mulher passar, porque eu fiquei tão nervosa, eu digo, vai, vai, porque eu não quero que fique ali o bafo na nuca. Quando está perto realmente, mesmo de máscara, o risco é maior? Sim, o risco é bem maior, e a gente tem ainda o caso de estar usando uma máscara de tecido, que é o que a maioria das pessoas está usando. O poder de filtração dessa máscara de tecido é menor do que as máscaras profissionais. Então, a distância é essencial. Então, se alguém está do seu lado, conversando, a saliva dessa pessoa vai se depositar no seu rosto, na sua máscara, e pode passar o vírus para você. Como vocês viram na própria matéria, quando a gente colocou a plaquinha para coletar, a gente coletou a bactéria debaixo da máscara, e mesmo próximo, a gente ainda conseguiu ter um crescimento de uma colônia lá. Essa uma colônia podia ser vírus. Cada colônia de bactéria, cada bolinha daquela que a gente vê na placa, representam milhares de bactérias. E se fosse o vírus, seriam milhares de vírus. Então, a máscara minimiza, mas não é 100%. Para que ela tenha uma eficácia, você precisa estar a dois metros de distância da outra pessoa. Porque sempre passa um pouquinho, se está muito perto, esse pouquinho que passa pode atingir a outra pessoa. Esse pouquinho que passa pode ser o suficiente para a doença. Tá, entendi. A senhora começou falando para a gente aqui que é obrigatório em Minas Gerais também, as pessoas estão usando a máscara, mas muita gente usando errado. O que é usar errado uma máscara? Usar errado é usar só na boca, com o nariz não coberto, e aí você vai respirar o vírus do mesmo jeito, você vai ter contato com as gotículas de saliva que estiverem em suspensão no ar, principalmente se alguém tiver acabado de espirrar, por exemplo, dentro de um elevador, você corre o risco de se infectar, então a máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca. Muita gente com a máscara no queixo, a máscara no pescoço, a máscara pendurada na bolsa, eu já vi máscara em todos os lugares possíveis. A máscara deve cobrir o nariz e a boca sempre, e a gente não pode tocar na máscara, só pelos elásticos para tirar, tirar para comer. Não adianta também você tirar o tempo todo e andar com ela na mão. Eu vejo muita gente entra no supermercado, põe a máscara porque só pode entrar de máscara, sai do supermercado, tira a máscara e já está indo embora no meio da aglomeração. Não, você tem que ficar com ela posicionada no nariz e na boca. E como ela é máscara de tecido, além disso, ela tem que ser higienizada e trocada se você vai ficar há muito tempo, né? Então, tem que tampar sempre o nariz e a boca, nunca em outras posições. A sujeira que se acumula na máscara também pode ser um risco de outras infecções, não só do coronavírus, tá? Além disso, quando a gente fica muito tempo com a máscara no rosto, a umidade facilita a entrada do vírus, por isso que ela tem que ser trocada a cada duas, três horas, né? Então, o posicionamento é sobre nariz e a boca, nunca no queixo, nunca com o nariz de fora e nunca pendurada no pescoço. Eu queria reforçar isso um pouquinho do que a senhora falou em relação à higienização da máscara, né? A gente lava na água quente, a gente lava com sabão, a gente lava, bota sabão, bota álcool gel, não bota álcool gel, já ouvi também a dica para passar ela com ferro de passar roupa, não no sentido de deixar ela lisinha, mas porque o calor também poderia ajudar. O que é certo, o que é errado, o que ajuda? Olha, o coronavírus é um vírus como vários outros vírus, ele tem uma estabilidade maior no ambiente, mas os métodos de higienização são muito simples. Há alguns exageros, eu sou microbiologista formada pela UFMG, tenho muito tempo na microbiologia e nós, do departamento de microbiologia, vimos alguns exageros nos procedimentos de higienização. Água e sabão são mais que suficientes, então você chega e coloca a sua máscara, de molho, como a gente faz para lavar roupa, durante 15 minutos em água com sabão, esfrega, enxágua bem para retirar o resíduo do sabão, seca. Se quiser passar, pode passar. Se não quiser passar, não precisa passar. O vírus tem uma capinha de gordura ao redor dele e o sabão remove, assim como o sabão remove e mata o vírus das mãos, ele vai matar da máscara. Algumas pessoas preferem colocar na água sanitária de molho por 15 minutos? Pode colocar, mas as máscaras de tecido, se tiverem cor, vão perder essa cor, vão perder a resistência do tecido. Não há necessidade. Não precisa ser água quente. Água fria com sabão de molho 15 minutos, esfrega, lava bem lavado, enxágua bem, seca e já pode utilizar. Professora, para finalizar, a senhora conseguiu já entender por que a Organização Mundial da Saúde demorou tanto tempo para recomendar o uso da máscara, que, como eu disse mais cedo, ela é tão usual em países asiáticos, como o Japão, como a China, em algum momento, em meio à pandemia, países da Europa começaram a usar e, de repente, a Organização Mundial da Saúde também repassou essa recomendação do uso da máscara caseira, feita com tecido de algodão e outros materiais. Por que demorar tanto tempo? A senhora conseguiu entender? Olha, ainda, oficialmente, na página da Organização Mundial de Saúde, a máscara é recomendada para quem tem sintomas respiratórios. Ela ainda não oficializou o uso das máscaras caseiras e, sim, sempre cita máscara cirúrgica e N95 em suas referências na página da Organização Mundial de Saúde e sempre repete que as pessoas com sintomas. Na verdade, a máscara, as máscaras cirúrgicas e N95, elas têm estudos científicos mostrando 100% de eficácia e a sua eficácia no ambiente médico, no laboratório e o uso generalizado não era preconizado justamente pelo mau uso. Então, uma coisa que tem que ter junto com a máscara de tecido que já é um pouco mais frágil na proteção é a conscientização frequente das pessoas. A gente está vendo isso no nosso dia a dia. As pessoas usando errado, achando que é uma besteira, que se tiver de máscara pode ficar perto, então eu estou protegido. Então, a grande questão da OMS é que o mascaramento geral da população gera uma sensação de segurança muito grande sem que as pessoas usem corretamente. Não adianta usar a máscara se você não higieniza as mãos com frequência, se você não higieniza os objetos e se você não cuida dessas questões. Só a máscara não vai resolver, né? Exatamente. Não adianta você ter uma máscara e usar essa máscara durante o dia todo e nunca lavar as mãos. Você contamina a máscara, costa os olhos, são hábitos que a gente tem no dia a dia, você nem percebe. E como a gente não vê os micro-organismos e não vê o vírus, a gente não se preocupa. Então, o receio da Organização Mundial de Saúde é justamente esse, gera uma segurança. E eu já vi muitas pessoas que acham que a máscara é a solução dos problemas. Se você não lavar as mãos, que é a prevenção mais importante, não adianta você ter a melhor máscara, nem que ela seja a máscara utilizada em um ambiente hospitalar. Você precisa higienizar as mãos. Não tem água e sabão, use álcool em gel. O álcool em gel também não pode ser substituto da água em sabão. O álcool em gel só pode ser usado quando as mãos estão visivelmente limpas e num momento que você não tem água e sabão disponível. Álcool em sabão ainda é a melhor solução. Muita gente acha que é muito simples, ah, é um vírus tão perigoso, só sabão? Sim, só sabão. Água e sabão, 20 segundos, esfregando todos os cantinhos das mãos nos pulsos, até os pulsos você consegue eliminar o vírus e se proteger. Lembrar também, quando voltar pra casa, tirar a roupa da rua, nunca deitar na cama com a mesma roupa que você transitou nos ambientes externos, tirar o sapato. São hábitos que pra nós da microbiologia, que sabemos que os microorganismos estão em todos os lugares, já é muito comum. Então, a máscara, ela vai ajudar, mas você tem que manter a distância e cuidar da higiene, principalmente. Muito didático. Muito obrigado, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Viviane Alves, volte sempre. Bom trabalho. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Cuidem-se. Obrigada. Obrigada.